Mágico e oferta No silêncio do nosso amor Mágico e oferta No silêncio do nosso amor Pra que dizer adeus Se ainda a gente se ama Pra que dizer adeus Se ainda existe amor Nossa criança no verso Chamando o papá Outra caminhuda escola Sonhando o futuro Minha carteira tão vazia Estou inocente nem sabia Minha carteira tão vazia Mas ainda existe esperança O importante é que a nossa mesa Não falta o pau da manhã O importante é que a nossa mesa Não falta o pau da manhã Ainda ontem mamãe Ligou de embasar com Dizendo que a oração não para E com ela está tudo bem E a voz chorando na cubata Com o teto de sim E a voz chorando de alegria E ouvindo a minha voz Me falam mal, me fofocam na festa, querem sorrir Amizade se separa por causa da roupa Cabelo brasileiro desfilando na margina Como é bom saber A mulher me acusou que a mandei de viagem Pra eu ficar, brincar aqui com outras gatorzinhas Isso não é verdade amor, sou tão inocente Porque querer desunir o que Deus uniu Embruxaram minha donzela, criaram meu estrilho Embruxaram minha donzela, criaram meu estrilho Não ligue esse homem robótico, está cheio de dívida A empresa foi a falência, no Dubai ninguém mais vai Minha voz chorando na cubata com o teto de zinco Minha voz chorando de alegria e ouvindo a minha voz Me falam mal, me fofocam na festa, querem sorrir Amizade se separa por causa da roupa Cabelo brasileiro desfilando na margina Não sou nem modelo pra te fazer sorrir Pois a doença do bolso é a pior doença A doença do bolso é a doença do século Oh 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 Como eu vou saber Não alguém que Ilocar Oh 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 Hey A a a a �� Oh 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 Como eu vou saber Não alguém que Ilocar Oh 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 Hey A a a Tchau, tchau. E aí